Pefefô Tragrá, a Fran Nogueira de volta para a gente dar continuidade a nossa série de conteúdo Criando a Sorte Duradoura No vídeo anterior a gente viu o encontro dos cavaleiros com o príncipe da terra Aquele que seria provavelmente a pessoa mais provável a falar para eles aonde nasceria esse termo da sorte ilimitada E também a gente pode ver que não foi bem assim do jeito que eles gostariam E se você não assistiu o vídeo anterior ainda, você pode voltar um pouquinho na playlist Assistir o vídeo anterior para você poder compreender o contexto dessa série fantástica Tenho certeza que vai ajudar muito nas transformações em todas as áreas da sua vida Como eu venho falando E se você está assistindo esse vídeo no Facebook Desce um pouquinho, volta um pouquinho aí na linha do tempo Você vai ver o vídeo anterior falando a respeito desse encontro com o príncipe da terra E no vídeo de hoje a gente vai falar de mais um encontro que esses cavaleiros tiveram com a dama do lago Será que agora eles vão encontrar a sorte que eles estão buscando? Será que agora eles vão encontrar uma pista pelo menos a respeito do nascimento desse trevo da sorte ilimitada? Vamos saber agora O quarto dia amanheceu bem mais frio do que os outros E Nott montou no seu cavalo E veio à mente dele que Poxa, depois daquela notícia que o gnomo deu para ele Que nunca tinha nascido nenhum trevo naquele bosque E que nunca nasceria, que eles não podiam nascer ali Ele ficou um pouco preocupado por saber que o gnomo sabia do que ele estava falando Mas ele preferiu pensar que de repente o gnomo pudesse estar enganado ou alguma coisa parecida E dedicou esse quarto dia a encontrar uma outra pessoa que pudesse falar para ele Desmentisse o gnomo e pudesse falar para ele alguma coisa diferente Que o trevo nasceria Ele foi buscar uma opinião mais favorável à busca pela sorte dele Isso tranquilizava a mente dele E ao encontrar essa pessoa De repente a sorte poderia ser novamente colocada em suas mãos Depois de cavalgar por mais de 5 horas E ele com bastante sede Eles encontraram um lago lindo, muito bonito Cheio de nenúfares, com flores brancas e amarelas Uma visão deslumbrante Bebeu um pouco de água e sentou-se à margem do lago Enquanto seu cavalo bebia vorazmente De repente ele ouviu uma voz que dizia Quem é você? Era uma voz feminina Doce, mas ao mesmo tempo profunda Frágil e ao mesmo tempo firme Sedutora, porém desafiante Era a Dama do Lago Uma beleza nunca vista Formatada pelas águas E ela emergia de dentro do lago De uma forma impressionante Como o Notch já tinha ouvido falar dela Ele percebeu que ele poderia conseguir Alguma informação ali com a Dama do Lago Então ele falou para ela Eu sou o Notch, o cavaleiro do cavalo preto e da capa preta E ela logo respondeu Vocês já mataram a sede de vocês? O que vocês ainda estão fazendo aqui próximo do meu lago? O que vocês querem? Vocês estão acordando os meus nenúfares É o horário do sono deles agora Os meus nenúfares, eles dormem durante o dia E cantam durante a noite O canto deles evapora a água do lago Se eles não dormirem, se eles acordarem agora Eles vão dormir à noite e não vão cantar Se eles não cantarem, a água do lago não evapora Se a água do lago não evaporar Ela vai transbordar e vai matar um monte de plantas Flores que vão morrer afogadas Então por favor, não atrapalhe o sono dos meus nenúfares Desapareçam daqui agora Calma, calma Interrompeu o Notch enfaticamente Vem me contar sobre a sua vida Os seus problemas não me interessam Eu já estou indo embora Eu só quero fazer uma pergunta Dama do lago Você que regra todo esse bosque E as suas águas passam por todos os cantos aqui Aonde que nascem os trevos aqui no bosque? E a dama do lago começou a rir Rir e rir Numa altura estridente E com isso incomodando o cavaleiro Notch Porque parecia que ela estava zombando dele Quando parou de rir Ela ficou séria E disse para o Notch Os trevos não podem nascer aqui Você não vê que eu distribuo a água do meu lago por infiltração E não sai por rios nem por regados? Um trevo? Ele precisa de muita água E de um rio De um riacho que leve água para ele constantemente Por acaso você viu alguma poça d'água por aqui no vale? Jamais encontrará um trevo nesse bosque A dama do lago mergulhou de novo O vapor da água que formava ela Se dissipou e caiu como gotas d'água dentro do lago Notch nem prestou atenção num maravilhoso espetáculo que ele tinha acabado de ver Ele já estava farto de ouvir as mesmas histórias E já meio que pensativo e preocupado Ele começava a tomar consciência Que de repente De repente esse trevo mágico não poderia nascer mesmo No bosque encantado E que de repente ele nunca teria sorte Isso provocou nele um medo muito mais intenso Do que aquele medo inicial Quando ele ouviu a primeira negativa vinda do gnomo O príncipe da terra Eu preciso encontrar alguém que me fale algo diferente Eu preciso encontrar alguém que me fale Que o trevo vai nascer aqui no bosque encantado E que eu vou conseguir essa sorte ilimitada E ele começou a odiar essa sorte Porque era uma coisa tão desejada Mas também tão inacessível Tão complicada E foi com esse sentimento Que ele passou o resto do dia Vagando pelo bosque sem direção Esperando ter sorte Esperando encontrar alguém que pudesse Falar algo diferente pra ele Ou encontrar o trevo da sorte ilimitada Naquele mesmo dia O cavaleiro Cid Se levantou um pouco mais tarde Como ele tinha renovado a terra até mais tarde Resolveu dormir uma hora a mais Ele se levantou Enquanto ele comia uma maçã Que ele dividia com o seu cavalo branco Ele pensava O que eu vou fazer hoje? Eu já tenho a terra Agora eu preciso saber A quantidade de água necessária A probabilidade do trevo nascer nesse lugar Que eu escolhi é mínima Mas se por acaso foi esse o lugar Acredito eu que eu vou precisar de bastante água Pra poder regrar esse local E se tinha uma coisa que não era segredo Pra ninguém no bosque encantado É que a única pessoa que tinha água Naquela região Era a dama do lago Ele custou um pouquinho Pra poder encontrá-la Perguntou aqui Perguntou ali Mas conseguiu chegar até a dama do lago Minutos depois do Norte ter saído Chegou bem devagarzinho Procurando não fazer barulho Mas acabou pisando Numa casca de noz Que fez barulho E ao estalar A dama do lago Emergiu Imediatamente Imponente E fez as mesmas queixas Que havia feito ao cavaleiro Norte O que você está fazendo aqui Incomodando o sono dos meus nenúferes Meus nenúferes Eles dormem de dia E cantam a noite Se eles acordarem agora Eles vão dormir a noite Se eles não cantarem O rio vai transbordar Se o rio transbordar Você já sabe a história Né? Sid ficou atônito Não só pela beleza Do espetáculo que ele tinha acabado de ver Mas também pelo grave problema Que a dama do lago Acabava de contar pra ele Ele precisava de água Pra poder regar o local escolhido Mas sem sombra de dúvida Ele ia acordar os nenúferes Se ele fosse todos os dias buscar água As coisas estavam ficando bem complicadas E cada vez mais difíceis Porém As coisas estavam ficando bem complicadas E cada vez mais difíceis A única pessoa que tinha água Naquele local Era a dama do lago Mas como o Sid Era uma pessoa sensível E essa mistura de beleza Ansiedade E preocupação Da dama do lago Chamou a atenção dele E ele se preocupou em ajudá-la A resolver o problema Que ela estava vivendo Dama do lago Me diga uma coisa Por que que não saem rios e regatos Do seu leiro Todos os rios eles saem Nascem deles vários rios Vários regatos Por que que do seu lago Não sai nenhum desses rios E ela disse Eu Como foi a primeira vez Se alguém perguntou pra ela E se preocupou com isso Ela não tinha resposta Ela disse Mas é verdade De todos os rios nascem De todos os lagos Nascem esses rios e regatos Mas eu só recebo água E não sai água de mim E é por isso que eu fico dependendo Dos nenúforos Então durante o dia Eu fico cuidando deles Pra que ninguém os acorde E durante a noite Eu não consigo dormir Por causa do canto deles Então o Sid falou Eu posso te ajudar Porém eu preciso que você me responda uma coisa De quanta água que um trevo Precisa pra nascer Ela falou Um trevo precisa de água Em abundância No local onde nasce um trevo A terra precisa estar sempre úmida Sid deu uma risada Gostosa Falou pra ela Eu posso te ajudar E você pode me ajudar Não grita assim Você vai acordar os meus nenúforos Tá Me explica como você pode me ajudar Então o Sid disse Se você permitir Eu posso abrir um suco No leito do seu lago E aí eu vou conseguir Criar um regato Saindo de você Então A água não vai acumular mais E você não vai precisar Ficar cuidando dos nenúforos E você vai poder inclusive Dormir a noite A dama do lago ficou pensativa Falou Mas então tudo bem Vamos lá Mas Não faz barulho Então sem esperar um instante Sid improvisou Uma inchada com a sua espada Prendeu no cavalo E eles foram puxando De acordo que ele ia cavalgando O suco ia se abrindo E a água ia seguindo eles E Ele chegou até o local Da terra fresca Que ele havia preparado Sid Havia conseguido Além de terra fresca Ele tinha agora Um lugar com abundância De água Embora Nada Nada garantisse Que aquele Era o local Onde o trevo mágico Trevo encantado Da sorte limitada Poderia nascer Mesmo pensando Nessa mínima possibilidade Sid Lembrou de uma coisa Que ele ouvia Sempre Do seu mestre A vida Lhe devolve Aquilo que você dá Para ela O problema O problema Das outras pessoas Geralmente São 50% Da sua solução Aquelas pessoas Que compartilham São as que mais ganham E foi justamente O que aconteceu Ele já estava Disposto A renunciar A água Mas quando ele ouviu A dificuldade Da dama do lago Ele resolveu Ajudar ela E com uma Uma só ação Duas pessoas Foram beneficiadas E sabe qual é mais interessante Sid começou a perceber Que ele estava Cada vez menos Interessado Se aquele local Que ele havia escolhido Realmente era o lugar Do nascimento Do trevo Encantado Porque ele acabou Se envolvendo Com a necessidade Das pessoas Daquele lugar A certeza De que ele Estava fazendo O que era necessário Era mais forte Do que o pensamento Em ter sorte Em si E de uma coisa Ele tinha certeza Se por acaso Aquele fosse o lugar Nasceu o trevo De quatro folhas Duas coisas Que impediam O nascimento Desse trevo Naquele bosque Ele já sabia No dia seguinte Ele teria mais informações E ele tinha Total certeza disso Então ele foi descansar E com a cabeça Encostada no chão Ele olhava Para aquele lugar Onde a terra Estava fofa Preparada Regada Por um riacho E ele imaginou Enquanto dormia O trevo Nascendo naquele local Só que dessa vez O trevo Aparecia bem mais nítido Do que na última noite A noite caiu E só restavam Mais três dias Mais uma das regras Que nós vamos aprender Nessa série de conteúdo Mais uma das regras Para criar uma sorte duradoura É que preparar As condições favoráveis Para a boa sorte Não significa Buscar benefício Somente para si Criar condições Nas quais os outros Também ganhem Cria A boa sorte No próximo vídeo A gente vai ver Um outro encontro Desses cavaleiros Dessa vez Eles se encontram Com a sequoia A rainha das árvores Se você está curtindo Essa série de conteúdo Clica em curtir Deixa o seu comentário Que faz uma diferença Muito grande Para mim Compartilha com as pessoas Que você gosta Para que elas também Tenham conhecimento Sobre como criar Uma sorte duradoura A gente se vê No próximo vídeo Um grande abraço Fica na paz Tchau 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 Tchau